Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais um dia do nosso vídeo de vendas e hoje nós temos brindes para vocês, vão estar concorrendo a três lindos brindes quem comprar com a gente, daí não vai ter aquele brinde esse para quem compra acima de 100 reais, vai ter apenas três brindes, mais três brindes lindos, lindos, lindos. E essa semana é a semana que antecede o Natal, daí muitas pessoas atrás de presentes, presentes para amigos secretos e nós temos lindas opções para vocês, para vocês presentear quem vocês amam e para vocês presentear os amigos, amigos secretos. Essa semana foi muito engraçada, porque uma cliente entrou em contato comigo e ela já falou para toda a família, olha, vocês vão me dar presente? Vou, então me dá orquídea. E ela ganhou aí umas quatro, cinco orquídeas de quem ela gosta, porque ela pediu orquídeas. Então, se você quer ganhar orquídeas, peça aí para o maridão, para os filhos, para os pais e a gente daí vai ganhar realmente o que a gente gosta, que são as lindas orquídeas. Para quem não nos conhece, eu sou a Ariana Sampaio, sou do grupo Geo Orquídeas e me adicionem aí no WhatsApp, que eu coloco vocês lá no grupo de vendas, 44991575220. Vamos lá, pessoal? Olha essa lindeza que eu separei para vocês. Essa planta dura bastante a floração, tá? Ela vai ser sorteada para quem comprar, vai estar concorrendo. Eu vou sortear no sorteador eletrônico, então está valendo para quem comprar a partir de hoje, porque eu vou colocar naquela lista e o sorteador eletrônico tem que ter uma lista, tá? Primeiro prêmio. O segundo prêmio é essa linda paleonópolis toda mesclada e ainda com o botãozinho por abrir. E o terceiro prêmio, mais essa paleonópolis por abrir, mais três botões por abrir, vai ser o terceiro prêmio. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. No final do vídeo, nós vamos gravar dois vídeos hoje. Nós vamos gravar o vídeo tradicional com todas as plantas e vamos gravar um vídeo de paleonópolis. Porque nós temos muitas variedades de paleonópolis, muitas cores diferentes. E nós vamos decorar algumas para vocês verem como fica a decoração de Natal e vamos estar mostrando uma a uma. Então, vamos ter dois vídeos. Esse vídeo tradicional e depois um vídeo só de paleonópolis. Olha a primeira planta de hoje. Olha a primeira planta de hoje. Ela está pulando assim. Me replanta, me replanta. Olha a raiz como está para fora. Uma tolceira chega pesada para segurar. Olha o tamanho do vegetal. E olha o tamanho da flor. Que florzão. E olha o botão aqui. Que botão mais lindo. Planta número 1. Planta de R$ 70,00. Agora nós vamos de planta número 2. Planta número 2. Essa lindeza. Tá? De cor laranja. Devido o calor. Tá, pessoal? Ela já olha aqui, ó. O labelo dela, né? É uma queimadinha por conta do calor. Então, essa lindeza aqui, nós vamos fazer ela. Ela é a Portinara Chef Orange Sweat Orange. Nós vamos fazer ela, tá? Ela estava de R$ 55,00. Vamos fazer ela a preço de custo. Tá? Por R$ 48,00. Porque a florzinha está passando. Nem está passando, gente. É o calor que queimou. Vira um pouquinho para cá. Se eu não vou conseguir falar até o final. Pode bater ali na panela. Para cá. Põe no chão. Os bastidores aqui. Está tão calor. E o Sampaio colocou um ventilador para mim. Mas está muito, muito vento. Não estou conseguindo nem... Pode deixar a senha. Eu não vou nem falar com vocês direto. Olha que lindeza, gente. Essa daqui é a planta 3. A Portinara Chef Orange. Tá? Planta 3. Essa daqui, ela continua sendo de R$ 55,00, tá? Essas flores estão perfeitinhas. Abriu recentemente. Planta 3. R$ 55,00. Agora nós vamos de planta 4. A planta 4. Ela também sofreu uma queimadinha por conta, né? Do calor. Está calor demais, né, pessoal? Até as plantas sem peitadinhas. A planta 3. Linda. O ID dela. Planta 4. O ID dela é uma Bernardine Kennedy. Planta 4. R$ 45,00. Agora a planta 5. A planta 5 é uma Bluie Bluie muito bonita. É um cerúlio bem forte, tá? Bem forte mesmo. Essa planta, de acordo com o fornecedor, não faz muito tempo que foi replantada, tá bom? Planta 5, R$ 45,00. Agora nós vamos de planta 6. Olha a pulseira dessa Laélia sanguínea. Olha isso e olha o tamanho dela. Olha isso, gente. O tamanho dessa Laélia sanguínea. Olha que perfeita. Essa linda planta, número 6, de R$ 65,00. Agora nós vamos de planta 7. A planta 7 é uma Ellen Brow. Essa também está na promoção, tá? Planta 7, de R$ 48,00. Agora nós vamos de planta 1. Essa, o Sampaio Chega está segurando ela de tão pesado. Olha a largura da folha. E os botões estão subindo, ó. Não sei a cor. Essas que estão de botões, eu não sei a cor, gente. A não ser que venha identificada. Essa não veio. Planta 8, de R$ 50,00. Agora planta 9. Ah, e essa aqui é uma das minhas queridinhas. É a BLC Susset Color Shirt Red Rose. Porque ela é um rosa pink. Te ajuda, amor? Eu já. Ela é um rosa pink. Bem forte. Vê se pegou bem ele. Poxa. Ela é linda, gente. Essa que o meu fornecedor falou que plantou, tá? Ele já plantou em vasão, ó. É corte das matrizes. É plantas difíceis de achar, viu, gente? Poxa. Outro dia eu queria dessa, mas me bati atrás. Não tinha. E agora apareceu esses cortes maravilhosos. Planta 9. Essa daqui está saindo por R$ 55,00, tá? Agora nós vamos de planta 10. Ah, eu falei errado, pessoal. Planta 9, ela é especial. É R$ 65,00, tá? Essa planta aqui, ó. É R$ 65,00. R$ 55,00 é o preço de custo dela pra mim. Olha isso daqui. Que tolceira mais linda. Olha as folhas largas. E olha que plantão mais lindo que tá vindo. Olha isso, gente. Linda, né? Tolceirão. Tolceirão de flores, ó. Forte e grande, tá? Planta 10. Essa é de R$ 70,00. Florzão, viu, gente? Agora a planta 11. A planta 11, essa planta aqui, ela arrancou, tá? No percurso, na viagem. Pode ver que eu já plantei numa cunhinha, porque eu gosto de plantar as minhas numa cunhinha. Essa é a cuia. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de plantar. Então, essa plantinha aqui, ó. Pode ser que a flor não dure muito, porque foi replantada. Mas olha que orquídea mais linda, gente. Linda, 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 linda. E essa, então, eu vou fazer a planta 11. Preço de custo por R$ 48,00. Agora a planta 12. Planta 12. Ah! O fornecedor. Suja esse vaso, hein? Essa é aquela... Não, é a Bernardine Kennedy. Bernardine Kennedy. Gente, quem tem essa orquídea pessoalmente, ela é muito mais linda. E não é daquelas laranjas que a gente andou vendendo, não, tá? Essa planta é diferenciada. Vocês, até pelo nome aí, vocês podem ver. Planta 12, R$ 55,00. Agora nós vamos de planta 13. A planta 13, eu não sei a MD dela, mas é uma planta muito... Ah, é da Blue Blue. Olha isso, gente. Tem uma, ó, caixinha. Quatro flores abrindo. E mais três aqui, ó. Olha o broto aqui. Por abrir. Ótima opção de presente de Natal, hein? Planta 13, R$ 55,00. Agora nós vamos de planta 14. Olha, gente, essa vai ser um amarelo do labelo bem vermelho. Talvez, pode ser até igual aquela que a gente postou. Esses dias que não deu pra quem quis. Não sei se é da mesma. Olha isso. Super mega tosse não. Ah, tem o ID dela aqui no meio. Vixi, eu estou tão enraizada. Não vai dar pra ver, não. Quem comprar e replantar ela vai saber o ID. Eu não consigo ver, não, tá? Não lê, gente. A gente, planta 14, essa é de R$ 70,00. Se ninguém comprar, é minha. Pode deixar, amor. Planta 15, pode deixar. A 15, pessoal, é uma Look Strike Ladon. Ah, meu amor, seria interessante pesquisar essa planta. O nome dela, ó. Pega seu celular. Amor, estou falando com você. Olha o nome aqui, ó. Gente, é plantona, folhona. Olha isso. Já vim do espata, folhão. Conseguiu? É Look Strike Ladon. Quando o Sampaio procura... Isso. É florzão grandão. Olha lá, por favor, se está... Você está focando. Essa lindeza, pessoal, de florzão, tá? Planta 17. Flor grande, gente. É de R$ 60,00. E dessa a gente vai ter bastante, tá? Planta 17, R$ 60,00. Comprei um lote dela. Agora, nós vamos de planta 16. Ó, não sei a cor, tá? Planta 16, plantinha de R$ 40,00. Agora, nós vamos de planta 18. A planta 18, ó. Igual do sorteio, né? É uma catatante. Olha que belezinha. Linda, né? Planta 18. Essas vão estar por R$ 48,00. Mas, R$ 18,00, R$ 48,00. Agora, vai vir as Denfall. Um monte de gente estava pedindo Denfall. Que lindezas. Planta. Eu vou fazer assim, gente, ó. Fica mais fácil. Para vocês verem como que é diferente as cores. Planta 19. Planta 20. Vê se está focando legal, meu amor. E planta 21. Três cores bem diferentes. Tá? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ó. É essa 19. Essa 20. E essa 21. É verde. Essa 21. Agora, nós vamos de planta 22. A planta 22 e a 23. Eu vou por pertinho para vocês verem também como é diferente a cor. Olha isso. Estão vendo? Que belezinha? Planta 22 e planta 23. Ô, Aliana, você não falou o preço das Denfall. As Denfall são de R$ 30,00, tá? Qualquer uma delas. R$ 30,00. Planta 22, planta 23, R$ 30,00 cada. Agora, nós vamos de planta 24 e planta 24 e planta 25. Olha que gracinha. O vegetal está bonito também, ó. Planta 24 e planta 25. R$ 30,00 cada. Agora, nós vamos de planta 27, 26 e planta 27. Olha que belezinha. Planta 26, o vegetal e a 27. R$ 30,00 cada. Agora, nós vamos de planta 28 e planta 29. Mais uma verdinha para vocês verem. Gracinhas, né? Planta 28 e planta 29. R$ 30,00 cada. Agora, nós vamos de uma enciclion. Planta 30. Planta 30, planta 30, florzinha dela, o vegetal com o mundo bruto. Planta 30, R$ 30,00. Nós vamos de planta 31. Essa é bem especial. Essa daqui é uma Laelia purpurata, anelata com semi-alba. Planta, planta muito bonita, planta boa. Dois cruzamentos bons aí de purpurata, tá? Essa plantinha aqui, ó. Linda, linda. Por R$ 50,00. Planta 31, R$ 50,00. Agora, nós vamos de planta 32. Não sei a cor. Olha os dois botõezinhos. Planta 32, R$ 40,00. Agora, nós vamos de planta especial, que é a Catleia tigrina alba, tá? Amor, vê se focou aqui, bonito, ó. Tá abrindo. A primeira floração não tá vindo tão bonita, gente. Mas a segunda floração vai vir exuberante. Essas são conhecidas como orquídeas caneludas, né? Catleia tigrina alba. Olha que belezinha. Essa eu vou tá fazendo planta 33 por R$ 50,00. Não esqueço. É. Planta espécie. E a planta 34, essa daqui tá maior, ó. Corte maior, botão. A 34, tá com dois botões. A 34, essa é de 60, tá? Agora, nós vamos de planta 35, ó. Três botões, mais um botão. Vai ter cores escuras. Pode ser um vermelho, alaranjado. Planta 35, R$ 40,00. A planta 36, olha o tamanho dessa planta. Olha os burros. Olha isso. Olha o que só. Planta 36. É um crisotoxo. Somente R$ 48,00. É amarela plena de cacho. Agora, a planta 38. Planta 38. Essa é uma Catleia Yonggu Benzi. Fongui. Vê se você puxa, meu amor. Essa daqui, pessoal. Planta corte de matriz. Tá? É planta corte de matriz. Tá vindo o botão aqui, ó. Planta muito linda. Parece que tem uma máscara. Vou deixar aqui pro Sampaio. Vou ver. É plantinha de R$ 45,00, tá? Planta 38, R$ 45,00. A planta 37. É uma Chef Orange Sweat Orange. Olha que gracinha. Com três botõezinhos daquela laranja, tá? Planta 37, R$ 55,00. Agora, a planta 39, é a Little Mermaid. Little Mermaid. É um cruzamento com braçávola. Gente, que orquide é mais linda essa? Olha isso, gente. Plantinha top, top, top. Plantinha top, planta 39, de R$ 50,00. A planta 40, é igual a R$ 39,00. Mesma flor, tá? Olha os botõezinhos. Essa tá com botão. Planta 40, por R$ 50,00. E a planta 41, também é da mesma, tá? Ó, vindo mais cachinho e cachinho. Little Mermaid. Planta 41. Essa daqui também é de R$ 50,00. Bom, pessoal, por hoje era isso. Após postar esse vídeo, eu vou postar o vídeo especial de Faleonopsis, tá? Como nós vamos ter vídeo só quinta-feira que vem novamente, eu desejo a todos um Feliz Natal, um Natal muito abençoado, um Natal em família, um Natal cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. E que nós, né, nesse Natal, possamos aí agradecer cada vez mais a Jesus, que foi através do nascimento dele, que hoje nós podemos ser salvos. Amém? Beijos, pessoal. Feliz Natal para todos vocês.